Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, agora para fazer uma passagem rápida pela WEG, da operação, uma empresa de produção de bens de capital, basicamente, o principal ali, é isso, a análise do primeiro trimestre de 2022 com a avaliação mais estrutural da operação, aqui embaixo, é importante de tempos em tempos a gente avalia a operação de forma estrutural, depois disso, tendo aquela base, a gente consegue fazer avaliações mais práticas e mais rápidas, que é o caso do acompanhamento que a gente fez no trimestre passado e nesse trimestre aqui será a mesma coisa. Aqui o acompanhamento, o interesse era começar a olhar o ativo na faixa dos R$18,00, como explicado no primeiro trimestre de 2022, a gente teve um estouro do preço, comentado no terceiro trimestre de 2022, o que com o resultado estável versus o quarto trimestre de 2022, agora para o terceiro, e o preço do ativo também estável nesse período, como a gente pode ver aí na tela, pela operação do preço, não lembro agora qual era o percentual, mas bem estabilidade, 1 em alguma coisa por cento, se não me engano, mantém o ativo aqui fora do meu radar. Aqui a gente não tem muito a explorar, dado a base toda que foi feita no primeiro trimestre, então assim, não sou de encher linguista, a gente vai passar consideravelmente rápido pela operação. É importante assistir, como dito, o vídeo do primeiro trimestre de 2022, que dá uma visão maior da organização da empresa, é uma explicação do porquê o interesse nos R$18,00, e eu não vou fazer o racional novamente aqui, porque fica completamente repetitivo, não tem necessidade. Isso dito, a gente passa um do diligence, basicamente para fazer um touch base, basicamente para só ter uma noção de onde estamos na cooperação, para poder fazer o acompanhamento contínuo. A gente começa com realizações recentes e perspectivas da gestão para a operação, aí na tela para o pause, a gente vê ali algumas aquisições, fábrica nova e por aí vai. Abertura da evolução da receita líquida por área de negócio, eu sempre gosto de botar, acho que é interessante, inclusive a abertura de mercado externo versus mercado interno, a evolução em cada um deles, para dar um pouco mais de cor. E a gente segue para o operacional financeiro com estabilidade quarter on quarter versus o período anterior. A receita líquida com um crescimento de 0,9%, basicamente estável versus o terceiro trimestre de 2022, um crescimento de 22% versus o mesmo período do ano passado, com o EBITDA ajustado com uma queda de 0,6% versus o período anterior, novamente, estabilidade, 38,6% versus o mesmo período do ano passado, a margem vai 19,5%, um pouco pior do que o 19,8% do terceiro trimestre, melhor consideravelmente do que o 17,2% do quarto trimestre de 2021. Loucuro líquido basicamente estável, um leve aumento, um pouquinho melhor, 3% versus o período anterior, e 36,5% versus o mesmo período do ano passado. Resumindo, estável em níveis bem positivos, a operação roda super bem, esse não é o ponto, nada a ponto de me deixar confortável com a precificação do ativo, que, como eu disse, justamente o que me incomoda. A operação continua caixa líquido, o que nos coloca ali num lugar confortável com o aperto de juros, 1,43 bi versus os 360 milhões, 361 milhões do terceiro trimestre, então uma forte evolução aí, finalizando, basicamente uma ótima operação, a empresa bem consolidada e estruturada, resultado sólido, o preço agora com disparada, é o que retira o interesse, está basicamente a teoria do Chevette, que está descrito como funciona aqui num BEMA aqui embaixo, vou botar ali como o primeiro vídeo da descrição aqui do vídeo, para quem não sabe do que eu estou falando, poder entender do que se trata. Toda dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa, opera como era o detalhe, um grande beijo para vocês, e a gente tem mais uma análise hoje ainda, valeu galera, beijão!